Eu amo me comunicar Eu amo me comunicar Eita baixinho, mais alto Eu amo me comunicar Muito bem Pessoal, parabéns por estarem aqui essa noite Eu tenho certeza, não é? Que durante esses poucos minutos nós vamos aqui ganhar muitas dicas técnicas de como falar em público Ah, eu descobri que quem se comunica bem vive melhor Com autoestima, com amor à vida São pessoas mais soltas, mais desenvoltas Por quê? Porque conseguem vender bem o seu produto, o seu talento, o seu serviço e a sua ideia É verdade isso? O medo nos faz nos preparar, não é? O medo diz, olha Cíntia, se prepara porque mentes indagadoras estarão lá naquele auditório E nós vamos ver, gente, que comunicação reverbera muito mais além do que as nossas palavras Comunicação é aquilo que nós fazemos diariamente, já notaram isso? Todo bom profissional se comunica bem Por quê? Porque por meio das ações dele, ah, ele está comunicando de forma adequada E eu quero contar pra vocês rapidamente a história de um homem fantástico Lá da antiga e culta Grécia Baixinho, assim como eu, não é? O nome dele era Demóstis Ah, Demóstis era... Era perito na arte de escrever Ele escrevia tão bem, tinha a pena tão afiada Mas o sonho de Demóstis era ser orador, era ser um comunicador Então, o que Demóstis fez? Ele era gago, era tímido, não é? Tinha cacuetes Alguém aqui tem alguma espécie de cacuete? Algum tique nervoso? Algum movimento involuntário? Ah, Demóstis, ele puxava um dos ombros à altura da cabeça Isso o tornava ridículo diante das pessoas Era motivo de sátira, não é? O que Demóstis fez? Pra sanar a gagueira, ele jogava a colocar seixos de pedra na boca Pedacinhos de pedra na boca Ia lá, na beirada dos rios E treinava aqueles discursos lindos em grego E pra corrigir esse defeito inconsciente De lhe puxar um dos ombros à altura da cabeça O que Demóstis fez? Uma verdadeira engenhoca Amarrou uma corda no braço E essa corda ia até o teto, por meio de uma roldana E na outra extremidade da corda Demóstis amarrou uma espada, a ponta de uma lança Que ficava aqui na altura das suas costas Ia treinar os discursos Sempre que o defeito inconsciente aparecia, o que acontecia? Isso, o braço comandava a corda A corda comandava a espada E Demóstis era ferido violentamente A ponto de sangrar o corpo do orador E eu pergunto pra todos nós nessa noite O que você está disposto, hein? A fazer pra melhorar a sua comunicação? Ah, eu conheço muitos profissionais Que hoje estão aquém das suas possibilidades Porque não desenvolveram a boa comunicação Aristóteles, discípulo de Platão Dizia que a habilidade para expressar uma ideia É tão importante quanto a própria ideia É verdade isso? Faz sentido essa frase pra vocês? Ah, o que adianta ter o melhor produto Ter a melhor ideia Ter o melhor talento Se o mundo não sabe disso Se eu não consigo me comunicar Qual é a validade de um carregamento de ouro Que afunda nas águas geladas do Atlântico E fica lá pra sempre Tem algum valor? Não tem valor algum Porque as pessoas não têm acesso Um Dois Três O que é a validade de um carregamento de ouro? Que afunda nas águas geladas do Atlântico E a validade de um carregamento de ouro? Que afunda nas águas geladas do Atlântico E a validade de um carregamento de ouro? Que afunda nas águas geladas do Atlântico Que afunda nas águas geladas do Atlântico E a validade de um carregamento de ouro Eu acredito no que ouço Acredito no que vejo Acredito no que sinto E acredito no que sei Com raiva Mas nisso aí Eu não acredito Fora! Conheço pessoas de ação Que sempre serão de ação Querem saber por quê? Eu lhes direi por quê Porque sempre terminam Quando você chegar em casa daqui a pouco Você já vai falando, né? Conheço pessoas de ação Quem se comunica bem Vive realmente muito melhor Você diz Onde é que eu saio aqui? Não vai funcionar Coloque brilho nos olhos Textura no rosto Ande 25% mais rápido Performance de palco Seja breve Dialogue com as pessoas Interaja As chame pelo nome As suas mãos calejadas A sua roupa simples Mas quando ele abre a boca Ah, meu amigo Ele sabe tudo Sobre o preparo da terra Arar a terra Será que as suas palavras São divorciadas Das suas ações? Ah, você ficou bom Na comunicação E agora fala de coisas Que não entende Sabe o que vai acontecer? As pessoas vão passar Por você na rua E vão atravessar a rua Não acreditam mais em você Você fala na televisão Eu mudo de canal Você fala no rádio Eu mudo de estação Tem dia que você acorda bem Tem dia que você não acorda bem Aquele dia que você não acorda bem Esse é o dia de você Dê um abraço no colega Deseja a ele Boas comunicações Muito bem Boas comunicas Boas comunicas Boas comunicas Boas comunicas Boas comunicas Boasicas Loam Boas comunicas Tchau, tchau.